Hoje eu estou visitando o Lair e a Gorete, são meus amigos, meus companheiros, já de longa data. E estou muito feliz em reencontrá-los e ver que estão bem instalados, numa casa muito linda, numa propriedade maravilhosa, cercada de árvores nativas. A gente percebe aqui, Gorete, essa convivência harmoniosa com a natureza, não só tira da terra, mas também preserva, porque preservar a natureza, a nossa terra, é preservar a vida. Fala para nós um pouquinho, Gorete, a tua participação também no núcleo familiar. É uma coisa que eu gosto muito, tenho uma paixão muito grande pela terra. A luta que a gente, olhando assim, tudo que a gente já conquistou aqui, fruto de tanto trabalho, de tantas mãos calejadas, né? Quando a gente iniciou isso aqui, era só campo. E hoje a gente vê, é uma agrofloresta, né? Isso é o nosso sonho. E também vendemos na feira orgânica do Menino Deus, em Porto Alegre. Agora, com essa história da pandemia, a gente trabalha com pronta entrega. Nós trabalhamos dentro da questão orgânica, porque orgânico para nós é vida, né? Preservando o meio ambiente, garantindo... Então, cuidamos da natureza, do meio ambiente. Aqui é uma parte onde a gente produz, né? O que mais que vocês tiram aqui? Nós aqui, fica em torno de 30 e poucos tipos de produto que nós temos na nossa propriedade. A gente tem muitas variedades de produto, tem da amora até o tempero verde. Mas a gente também trabalha com milho, moranga, batata doce, aipim. Mas eu sei que além de vocês, não é fácil, né? Tem que acordar cedo e não tenha, muitas vezes, o final de semana, não tem muito descanso. Para poder tirar da terra o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento, né? A gente, na primeira hora da manhã, está pegando, né? Passo do meio-dia, às vezes, o Gorete fica me esperando. Eu chego duas horas da tarde, mais tarde, fico motivado com a produção. Da importância também de produzir produto saudável, né? Então, eu tenho muito gosto de trabalhar. Lair, vocês conseguiram organizar essa produção, a lavoura de vocês aqui, a propriedade, muito a partir dos programas sociais que passaram a existir. No governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, no governo do Tarso Genro também tinha participação do Estado nessas políticas públicas. Nos fala um pouco aí dos programas que foram mais importantes para vocês. A gente não tinha nem galpão para a gente ter a produção, para arrumar a produção lá, né? E durante o programa do Olívio e do governo federal, na administração Lula e Dilma, a gente conseguiu organizar os galpões, organizar a propriedade, também a produção. Por que organizar a produção? Por causa que tinha para quem vender. Nós tinha PA, o PNAE. Então, a gente tinha várias formas de vender nosso produto e nós vendia nosso produto, fazia dinheiro. E agora, a gente não consegue mais organizar a produção. Praticamente, se renovou a frota agrícola, né? Agricultores pequenos, pobres, trabalhadores, não tinham trator, não tinham estrutura. E foi justamente a partir da conquista de ter, no mínimo, 30% da compra para merenda escolar, ser comprada da agricultura familiar que passou, os pequenos agricultores assentados poderem vender direto para o governo. Como hoje, ou enfraqueceu ou terminou, os agricultores também regrediram, tem mais dificuldade. Então, a nossa caminhada e a nossa luta é para que a gente volte a ter o Estado presente na vida das pessoas. Eu não consegui mais investir, inclusive nem a prestação do caminhão consegui pagar. O custo hoje do combustível, ele não tem como você botar em cima do produto porque o pessoal não consegue comprar, então a gente não consegue vender. Então, nós estamos passando muita dificuldade de se administrar e sobreviver. Então, nós precisamos que tenha um governo que leve isso em consideração, que chame o agricultor para fazer ele produzir, mas ele tem onde vender. Que vocês continuem lutando aí, viu? Manter a propriedade organizada porque a nossa luta é para reconstruir esse Brasil e o nosso Rio Grande do Sul. Vamos à luta, companheiro!